E olha só gente, a acariação entre os suspeitos de ter matado a missionária em Rio Preto não muda muito o que foi apurado até agora pela polícia, viu? Um dos suspeitos continua negando a participação no crime. O próximo passo da polícia agora então é a reconstituição. Juvenal Pereira dos Santos chegou na sede da Diga em Rio Preto no começo da tarde desta quinta-feira. Foram mais de duas horas com os dois suspeitos frente a frente. A acariação entre Francisco Lopes Ferreira e Juvenal foi para tentar esclarecer alguns pontos da investigação. Mas segundo o delegado, ele continua negando participação no crime. O Juvenal tudo que ele não tinha esclarecido até agora ele continua não esclarecendo. Ele nega participação, mas não sabe explicar as ligações para a polícia militar e o resto que a gente já tinha dúvida. Para a polícia, a acariação entre os dois suspeitos não mudou muita coisa do que foi apurado até agora. Mas confirmou uma suspeita dos médicos legistas. Simone também foi morta por asfixia. Ele confessou que é esganou, então é um tipo de asfixia. E também comprovou estupro na legislação de hoje, que seria atentado violento ou pudor na legislação anterior. Os dois são suspeitos de matar Simone Moura Facine, de 31 anos. O crime foi no dia 12 deste mês, numa chácara na região norte de Rio Preto. Simone foi encontrada na cama, correntada, seminua e com golpes de marreta na cabeça. Francisco e Juvenal foram indiciados por homicídio qualificado, cárcere privado e estupro. Os dois foram levados para a cadeia de Catanduva. O próximo passo da polícia agora é a reconstituição do crime.